Sassassaricando Sassassaricando O brotinho, a viúva e a madame Sentaram no ovo do colombo Foi um assombro, Sassaricando Quem não tem seu Sassarico Sassarica mesmo só Porque sem Sassarica Esta vida é um mal Sassassaricando Todo mundo leva a vida no arame Sassassaricando O brotinho, a viúva e a madame Sassassaricando Todo mundo leva a vida no arame Sassassaricando O brotinho, a viúva e a madame Sentaram no ovo do colombo Foi um assombro, Sassaricando Sentaram no ovo do colombo Foi um assombro, Sassaricando E quem não tem seu Sassarico Sassarica mesmo só Porque sem Sassarica Esta vida é um nó Ainda nunca tem seu Sassar animação Sassaricando Aguilar A CIDADE NO BRASIL